Edu, a gente vê aí a preparação da equipe corintiana. Você acha que o Corinthians é favorito hoje pelo jogo sem Itaquera? Olha, assim, o Fortaleza é um time muito bem treinado, né, Thaís? O Voivoda sabe escalar, sabe usar as peças que tem. O Fortaleza não é um time bobo. O Corinthians tem um fator casa, muito forte em Itaquera, mas acho que é um jogo franco. Eu apostaria hoje um empate ali, um placar mais... Ou se o Corinthians conseguir vencer, um placar bem apertadinho, um jogo difícil para o time, hein? É verdade, mas assim, a gente viu pelo Campeonato Brasileiro, os dois se encontraram recentemente, né, na penúltima rodada, e o Corinthians tomou a decisão, voltando de uma data FIFA, de escalar uma equipe reserva alternativa ali para enfrentar esse Fortaleza. Você acha que foi uma boa ideia do Vanderlei Luxemburgo? Qual que era a intenção dele, esconder o ouro desse Fortaleza a essa altura do campeonato em que a gente tem tanta tecnologia à disposição, Edu? É, essa estratégia contra o Fortaleza. O time reserva é um pouco arriscado, né? Porque o Corinthians também está lutando ali naquela parte de baixo da tabela, agora meio que só resta a Sul-Americana para ser campeão de alguma coisa, né? Então, assim, é o risco para o próprio Corinthians, né? Agora vai ser um jogo difícil. Difícil se ganhar de 2x1, 1x0, um placar muito bom, e o Fortaleza chega forte. Ganhou de todos os times da capital, praticamente. Exatamente, o Fortaleza que nesse momento está no G6, briga por Libertadores, o campeonato brasileiro, tem o técnico mais longevo, digamos assim, que é o Juan Pablo Voivoda, e o Corinthians vem de um Luxemburgo que está balançando, depois de 5 jogos sem vitória ali, chega até um pouquinho com moral, porque venceu o líder Botafogo, né, Edu? É isso aí. Agora o Timão tem que botar a rédea, né? Ser bem escalado, jogar bem, se impor, porque o Fortaleza é um time treçoeiro. Mostrou isso contra o São Paulo. Não atacava, mas quando chega no ataque, ataca para fazer o gol, tá isso? O engraçado é que o Fortaleza é um time copeiro, ele está no início da Sul-Americana, está desde o início na Copa Sul-Americana, passou uma boa fase invicta, já o Corinthians está ali porque caiu na fase de grupo da Libertadores, entrou, digamos, aquela repescagem ali da Sul-Americana, né? E o Luxemburgo tem usado muito os meninos, os pratas da casa, para dar uma movimentada nesse time do Corinthians, que é muito cheio de, digamos assim, velhas caras, né, do futebol. É, a estratégia do Luxemburgo era mesmo, ele chegou a falar isso em entrevista, que não ia se dedicar tanto à Sul-Americana, que ia colocar time mais reserva, time misto, dar a oportunidade para a molecada, mas até que ponto essa oportunidade seria um mau negócio, né? Porque tem jogadores no Corinthians, principalmente, acho que o Adson, um moleque novo que está lá, joga muita bola, os moleques são bons de bola. Não, e a gente viu um Corinthians que no começo não estava priorizando a Sul-Americana, né? Estava lá jogando o Campeonato Brasileiro, com muitas rodadas sem vitória, até que chegou nessa reta final de Sul-Americana com possibilidade de título, aí sim, começou a valorizar o passe dessa competição, e agora, ao contrário, prioriza sim a Sul-Americana, pretende fazer da vida hoje Itaquera para chegar vivo no Castelão semana que vem, né, Edu? É, chegou na semifinal, mas não é possível que agora não dê aquela atenção devida, coloque os titulares, bote o time para jogar de verdade, quem sabe trazer um caneco internacional para o Timão, uma vaga na Libertadores no ano que vem, não é uma má ideia, né, Thaís? Vamos ouvir um dos grandes personagens desse jogo, é o Yuri Alberto, do lado do Corinthians. A gente sabe a importância de decidir o jogo em casa, né? Nessa eliminatória não vai ser assim, mas eu acho que é muito importante a gente começar bem esse primeiro passo dentro de casa, junto com a nossa torcida, a gente sair de um resultado positivo é muito importante para esse segundo jogo a gente ter um pouco mais de tranquilidade e, se Deus quiser, a gente passar dessa fase aí.